Sejam bem-vindos a mais uma viagem pelo universo misterioso e fascinante da mitologia. Hoje, adentramos um reino de lendas e segredos obscuros, para desvendar a intrigante história de Lilith e os Sete Portais do Inferno. Preparem-se para mergulhar em um conto ancestral, repleto de mistério, poder e rebelião. Desde os confins da Antiguidade, a figura enigmática de Lilith tem cativado a imaginação de muitos, enquanto os Sete Portais do Inferno permanecem como portais para o desconhecido. Venham conosco, enquanto exploramos as profundezas deste fascinante enredo mitológico e desvendamos os segredos por trás dessa história tão intrigante e sedutora. Hoje, vamos falar um pouco mais sobre a história de Lilith, a primeira história iniciática da humanidade. Se você não assistiu os nossos outros vídeos sobre Lilith aqui no canal, vou deixar para vocês aqui na descrição os links para vocês poderem ir lá assistir. Vamos começar? Resumindo a história, Lilith era casada com o deus da agricultura Dumuzi, ou Tamuz. Então, sua irmã gêmea maligna, Erskigal, captura o marido de Lilith e o leva para as profundezas dos reinos subterrâneos. Nossa heroína solar precisa adentrar no labirinto dos reinos subterrâneos e passar por sete portais que são guardados por sete demônios. Cada um desses portais está relacionado com um planeta e demônio guardião específico. Com sua armadura mágica e sua espada, ela vai ao encontro do seu marido. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e segue o fio. Primeiro portal, o portal da lua guardado pelo demônio da preguiça. Não é à toa que esta criatura é a primeira. Ela é a primeira porque a preguiça é a primeira dificuldade que o iniciado enfrenta. Sempre deixando para depois, empurrando com a barriga. Amanhã eu faço. Também podemos chamá-lo de demônio da assídia, que é o nome verdadeiro da preguiça. A assídia simboliza a preguiça de pensar, de tomar decisões. A pessoa fica acomodada e deixa para os outros decidirem por ela. A igreja substituiu a assídia pela preguiça física, que simboliza o trabalho braçal. Quer dizer, trabalhar pode e deve, mas pensar não. A virtude cardeal ligada à lua é a humildade. Lilith, com sua espada e armadura, enfrenta tal criatura com sua virtude da humildade. A humildade espiritual, que está intimamente ligada com fazer seu trabalho sem esperar nada em troca. Humildade não tem nada a ver com ser um coitadinho e nem nada do tipo. A virtude da humildade em diferentes aspectos da vida. A humildade no âmbito material envolve reconhecer nossas limitações financeiras e não deixar que a busca por riqueza ou status defina o nosso valor como indivíduos. Isso significa ser grato pelo que temos, compartilhar generosamente com os outros e não permitir que a ganância ou o orgulho material nos dominem. Emocional. Na esfera emocional, a humildade se manifesta através da capacidade de reconhecer nossas próprias falhas e fraquezas, sem medo de admitir quando estamos errados ou pedir desculpas quando necessário. Isso nos permite cultivar relacionamentos saudáveis, mostrar compaixão e empatia pelos outros e estar abertos ao crescimento pessoal e à mudança. Espiritual. A humildade espiritual está relacionada à nossa relação com o divino e ao reconhecimento que somos parte de algo maior do que nós mesmos. Isso implica em aceitar que não temos todas as respostas, estar abertos à orientação espiritual e cultivar uma atitude de reverência e respeito em relação ao sagrado e ao transcendente. Racional. No âmbito racional, a humildade se traduz em reconhecer nossas limitações intelectuais e estar abertos ao aprendizado contínuo. Isso envolve estar disposto a ouvir e considerar pontos de vista diferentes, admitir quando não sabemos algo e buscar constantemente expandir nosso conhecimento e compreensão do mundo ao nosso redor. Em suma, a humildade é uma virtude que permeia todas as áreas da vida, nos lembrando da importância de permanecermos humildes diante das nossas conquistas, desafios e interações com os outros, independentemente do contexto em que nos encontramos. Lilith vence o demônio da preguiça. A cada demônio derrotado, Lilith perde uma parte de sua armadura e segue seu caminho até o segundo portal, o portal de Mercúrio. Convido cada um de vocês a permanecerem conosco nessa jornada fascinante. Nos próximos vídeos, continuaremos a explorar os portais restantes, desvendando mais camadas dessa narrativa envolvente. A mitologia é um tesouro infinito de histórias intrigantes e estamos empolgados em compartilhar cada detalhe com vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Ative também o sininho de notificação para você ser avisado sempre que trouxermos vídeos novos. Vem com o fio de Ariadne desvendar o labirinto da mente humana. Tchau!